André Luiz, a batida diferente, coração apaixonado, André Luiz e seus teclados ao vivo, olha a lança! O amor de primavera, não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão, Eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor, Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor, Coração que cutuca e machuca demais! Coração que sai vencido, quase sempre tem razão, E a razão que sempre vence, nunca teve coração, O amor é feito um dia, é a luz na escuridão, Traz de volta alegria, onde existe solidão, Traz de volta alegria, onde existe solidão, Olá! A razão! Oh, 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 ah, ah Aô, essa é pros corações apaixonado, é pra tomar cachaça e chorar no ombro dela Forrondo André Luiz Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite é de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh, minha amada Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Ser de alegria Pois eu lhe amo O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh, minha amada Por que brigamos Não posso mais te ver Assim Sempre chorando O medo de ficar só me apavora A minha paz Eita que a festa Tá boa demais Vamos embora balançar André Luiz Seus teclados ao vivo E balançando a galera André Luiz Ao vivo Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Digo o que esqueceu Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu E não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Fala o que esqueceu Vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Segue sua vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade sem você aqui Eu morro de saudade sem você aqui Música 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 Música